Fala pessoal, beleza? E no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês aqui um box de dois jogos que eu comprei. E vamos lá, né? Vamos começar já. Ó, aqui dois jogos. E assim, eu não sou de comprar jogo de lançamento. Eu vou avisando pra vocês, em vídeo de um box que eu já fiz aí algum tempo atrás, eu já falei isso também, né? Que eu não faço aquela loucura de um jogo sai, hoje eu já vou lá e compro já. Não, eu espero passar um tempo pra pegar uma promoção boa e às vezes eu espero um bom tempo mesmo pra comprar um jogo. Até é um jogo bem antigo. Eu prefiro comprar. Vamos ir agora porque tá num preço bem razoável, bem bom. Então, vamos abrir esse primeiro aqui. Esse aqui eu comprei, deixa eu ver onde fica marcado aqui. Cardo Electro. Eu comprei esse jogo aqui. Deixa eu abrir. É joguinho antigo já, tá? É do Play 4. Vou tirar aqui pra vocês verem. E ó, Lego Hobbit. Eu gosto muito dos jogos do Lego. É um jogo assim que você se diverte muito e dá muita risada, que é bem bacana. Esse aqui eu paguei com o frete e tudo e deu 40 reais. Esse aqui ó. Opa. Então, o preço dele e o frete deu 40 reais, ó. Deixa eu abrir aqui. Opa, tá solto aqui o disco, o DVD. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá. Ó. Tem um encartezinho aqui dentro. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar junto. Tô contando um pouquinho da história do jogo, né? Os comandos. Como que funciona em cada movimentação. Qual o botão apertar. Né? Tem muita coisa, não. Bonitinho até a frente do encarte. Aqui a parte de trás. Né? Então, tá aqui. Esse é o primeiro jogo, né? Da Ego Hobbit. Como eu disse, eu curto muitos jogos do Lego. E o próximo jogo. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Esse aqui eu comprei. Eu nem lembro do que eu comprei. Eu compro jogo em tanto lugar. Esse daqui é das... Esse daqui é das... Das, 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 das... Esse aqui eu achei da Casa do Bahia. Isso mesmo. Da Casa do Bahia. Esse daqui eu paguei. Eu não lembro também o preço que eu paguei. Mas foi bem baratinho. Deixa eu tirar aqui, ó. A notinha que eu já falo pra vocês o preço dele. É... Vamos ver aqui. Tá. Deixa eu tirar aqui, ó. Walk Dogs 1. Com frete, deu R$25, tá? Falei R$17, pouquinho o jogo. Paguei mais R$7 de frete. Agora que vai sair o Walk Dogs... Agora que vai sair, não. Agora que já saiu o Walk Dogs 2, né? Então, vamos começar aqui essa história. Com 1. Esperar o 2. Ficar um preço razoável também. Mas vou ter que comprar. Como eu disse, né? Não gosto de pegar jogo já em lançamento. Só se for em último caso, como eu fiz, por exemplo, do Uncharted 4. Que eu acho que eu esperei uns dois meses pra comprar. Ó, tá aqui. Quando saiu, tava R$199. Eu paguei, acho que R$160 no jogo do Uncharted. Esse aqui também veio com... Com o disco solto aqui. O DVD solto, ó. Aqui, né? E... Aquela frustração, ó. Nenhum encarte e nada aqui dentro. Pena, né? Mas o importante é que o jogo tá aqui. Então, tá aqui, ó. Então, esses são os dois jogos. Um box aqui pra vocês. Walk Dogs e Lego Hobbit. Não sei qual que eu vou começar primeiro. Então, tá aí, pessoal. Né? Mais oi, Hobbit, pra coleção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui em curtir e compartilha com a galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Falou! Legenda Adriana Zanotto